A próxima temporada de The Boys irá ter um foco muito maior no filho do Capitão Pátria. Isso porque Cameron Krovac, o ator que interpreta Ryan, o filho do Homelander em The Boys, teve seu contrato firmado como personagem regular da série. É isso, ele não irá fazer mais participações especiais, estará presente na série de forma regular. Até o momento, o ator Krovac apareceu em oito episódios de The Boys, tanto na segunda quanto na terceira temporada. Apesar do nome dele ser Ryan Butcher, ele é filho do Homelander, com Rebecca Souders, e teve uma cena impactante no último capítulo do programa, se você já viu. Se não viu, corre lá pra ver, The Boys tá muito bom, eu amo essa série. Com Cameron no elenco regular, nós podemos presumir que ele irá aparecer em bem mais do que oito episódios na quarta temporada de The Boys. Teremos um foco muito maior na relação entre ele e Homelander. Mas essa não é a única novidade para a quarta temporada de The Boys. Tivemos a adição de mais duas atrizes no elenco regular. São elas Valerie Curry, que atuou em O Símbolo Perdido, e a atriz Susan Hayward, que atuou em Orange is the New Black. De acordo com o site Deadline, Valerie Curry interpretará uma personagem chamada Firecratcher, enquanto Susan Hayward interpretará Sister 6. Está ansioso para a próxima temporada de The Boys? Eu confesso que estou, hein? Mas não tem nenhuma previsão de lançamento ainda. Acabou de sair a terceira, né? Para fechar, aqui vai uma curiosidade. Vocês sabiam que já trocaram um ator que faz o filho do Capitão Pátria? Olha aí, olha. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia. É muito importante para nós.